Gente, ó, gente, já tô começando aqui, ó, já tô começando, já tá gravando, tá? Aqui, eu tô tentando ir ali, ó, mas eu não consigo. Você passa, só dois anos estranhos. Não, dois anos! Eu comecei a jogar Roblox, é, é, o ano passado, que é 2020. Ah, meu, não consigo, não, não, não dá. Não dá aí, é... É, é, o ano passado. Pronto. Tá parado, volte. Pronto. Então, é só começar, eu posso começar o vídeo agora. Já tá gravando! Já tá gravando! Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Iron Man Simulator, eu consegui a bola de plasma, já gravei, já viu, deixou comentário lá abaixo, que a bola de plasma é totalmente uma coisa linda, e assim, que é que você quer que me chamou aqui? Não quero falar mais nada, mas pronto, como é que eu quero fazer uma coisa aí, rapidão, rapidasso, pronto, agora deixa eu chamar a máscara, aí Chato Vou tirar não, porque eu não estou nem aí para isso Cadê? Minha armadura está... não, porque você está destruindo? Eu não... Ah, vou reiniciar Eu iniciei Duas horas, é forte Três horas, é forte Capacete Vamos no capacete, é igual agora Pronto Capacete 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 No prédio O que eu faço aqui? 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 Eu estou no terraço da... Da casa Só tem um prédio No prédio, eu estou no terraço da garagem No prédio, eu estou no terraço da garagem Grazie Achei Vou tentar acertar aquele cê aí que eu gostar Por que minha moto não volta? Porque ela está bugada, então tem que reiniciar A minha que não volta É, não volta não E como você vai botar ela em cima? Tem não, desculpa, mas não tem não. É com o capacete que eu vou cortar, que o capacete gosta. É a maturação. Olha o que aconteceu com o capacete. Olha o que aconteceu com o capacete. Eu vi, eu sei fazer isso. Como é que faz? Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi, eu vi. E ai? Eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi. O barco… Eu vi. No, não, 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 não. Essa aqui. Vamos lá. Oh, não. Deu, eu consegui. Agora sabe o que eu quero que você faça com a minha armadura? I am Jackson Braggen. Eu vou sobre as terras do prédio, por as terras do creio. Eu tenho um favor pra você. Vem aqui no terrato mesmo. Aqui, desse lado. Destrói a parte de trás do capacete. Ainda não quebrou, não. Tô aqui, ó. Quem tava no vídeo, viu? Pronto, tô aqui de novo. A parte de trás. A parte de trás. Sai voando que nem o urinho. É, agora... Destrói a parte de trás do capacete, porque essa aqui já foi travado. Meu Deus, meu capacete foi proposto. Eu vi aquele no capacete lá embaixo. Eu vou reiniciar. Quem é que tivesse pra destruir a parte de cima do capacete e ficar só a de metal? Porque ia ficar muito legal, velho. Eu vou escolher a marca 9, porque eu quero testar essa marca 9. E agora não tá no mão. O que que é isso? Que linduras que é isso? Tchau! Capacetiva que vai pra bala. Ui! Já tô lá naquele lugar. Quando você chegar, eu já vou tá lá. E quando você chegar, eu quero que você destrua o peitoral, a cintura e as pernas. Eu vou beber água, porque é importante. Eu vou lá um pouquinho, tá acionando mais. Vai pro último andar alterar-se. E quando você chegar, eu tô pulando. Primeiro peitoral. Primeiro peitoral. Primeiro peitoral. Calma. Antes eu quero que você destrua meu peitoral e minhas pernas. Eu destruo seu peitoral e a cintura assim, vai ficar muito mais legal. Tá. Começou. Tchau. 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 Não, eu não gosto de garra de leite, eu odeio Como você fez essa metralhadora? Miguel! Eu sou o Miguel, por causa que eu me apertei várias vezes Q, R, E, E, S, L Certo! Tchau, tchau. Ah, tô bugado, Arfi Ah, acabou, acabou a energia da minha armadura, chaco Eita, procura pra fechar pra destruir a energia de um líder Não, destruiu a minha armadura Eu vou procurar pra fechar Eu já estou Eu já estou Não, eu só quero que você destrua meu peitoral, minha cintura e as pernas Ah, eu já sei Vai naquele lugar secreto que um dia eu já te mostrei Vai debaixo da terra E vai naquele mapa Naquele mapa que está embaixo da terra É, tentaram construir uma vez e disse Não, não, não Eu construí um chino com o bagulho todo Vai naquele lugar Tô mirando em você Ah, não, não, não Um dano foi muito forte Não, para, para Eu destruí Titoral Titoral Vai um E dois Aqui está passando Meu Deus, até seu capacete caiu Não, fui eu que tirei Eu quase morri Seu peitoral também Se você não viu Olha seu peitoral Que você vai ver como é legal Olha seu peitoral 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 E aí E aí E aí E o vídeo da galerinha É que deixe o seu like Deixa o seu like É Não Ou Não 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 quebrou toma fogo toma fogo a cintura agora é a cintura de onde você foi parar? escolhe essa armadura de novo e vim pra cá qual era? é a mesma? porque eu sou crotito eu sou crotito gente eu só esqueci pai onde? calma ai deixa eu fazer Eita Tá pronto Agora a bala arrasta NÃO Uuuu Uuuu Uuu Uuuu 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 Uuu Uuuu 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 A A A A A A A A E essa vem a frente nele e com a minha cabeça A minha cabeça está no meio A gente não está passando, eu quero ver esse mundo É assim, quando vai ver esse Tá fazendo o que eu estou no meio Não sei não Como é que eu quero fazer uma coisa rápida A gente vai dar uma pausa aqui no vídeo E eu vou deixar ele me... Calma! O dono está sendo muito forte Gente, vocês estão me ouvindo? Não sei Calma aí, Léo, que eu vou fazer uma coisa Ah, perdão Obrigada, Léo, que eu estou preparando Vou continuar o vídeo Vou só ver a aula Cadê o filme? Qual é o filme? O que é o... O que é o filme? O filme do lado do filme, Léo, Léo Tchau gente, até o próximo vídeo Valeu, tchau 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 Tchau